Olá pessoal, estamos aí num costeleto 26390 um motor ISL infelizmente não podemos falar o nome do fabricante porque esse fabricante aí tá querendo direitos autorais a gente nem momentizado tá não ganha nem nada com isso só que aí ele agora vai ganhar mas enfim, estamos aqui pra mostrar pra vocês o seguinte ó, quando vocês forem trocar o tucho segura aqui tem um guia aqui, tá vendo essa posição aqui é virada pra frente pra frente não, desculpe é virada pro lado do módulo do motor o lado esquerdo do carro e aí tem um guia aqui, esse guia entra aqui pra não deixar o tucho girar, porque se ele girar fora da posição, vai desgastar o tucho eu acho que o nosso problema um dos nós, a gente teve dois problemas um problema é que a bomba de engrenagem aqui quebrou e um outro problema que esse guia quebrou e aí girou ao contrário e estragou o comando aqui o que tava lá no lugar tá vendo e é o mesmo guia do 320 certo, a gente vai colocar aqui no lugar só pra mostrar pra vocês como funciona certo e vamos colocar aí beleza um forte abraço a todos até o próximo vídeo se Deus quiser aqui, eu vou mostrar aqui onde é fica na lateral do bloco entendeu esse pino quebra aí é um pino certo deixa eu ver olha lá um buraquinho lá aberto lá tá indo lá certo esse pino quebra você tem que tirar ali tá bom valeu meus amigos um abraço aí tchau tchau